Mas era isso que eu aprendi quando eu descobri o sexo, que eu fiz um trabalho de escola, eu era terceira série, e só tinha cinco alunos, três meninos e duas meninas, eu e uma menina chamada Gabriela. E aí tinha um trabalho que era pra ser feito pra mostrar o que era amor e o que era pecado. E aí eu botei amor, uma mulher amamentando, e o pecado era um casal nu. Olha... E aí levaram isso pra coordenação e chamaram minha mãe. E aí os meninos acabaram comigo dentro da classe. Eles riam da minha cara e diziam, sou idiota, sua mãe faz isso pra você nascer. Eu dizia, não, minha mãe não é safada. E eu chorava, eu olhava aquilo como se fosse uma coisa absurda. E eu tive ódio da minha mãe. Ela foi chamada, aí ela me explicou um pouquinho assim, só que ela foi e me explicou que o papai deitava em cima da mamãe, e vinha sementinha. Eu digo, tá, vamos ver. Quando meu pai chegou, eu me tranquei embaixo da cama e fui olhar no espelho. E aí quando eu olhei que papai se subiu assim, aí eu falei assim, olha a bunda de papai. E comecei a rir. Mentira. Aí me descobriram e me tiraram de baixo da cama. Mas eu tive sonhos, pesadelo. Eu estava com minha mãe pelada. Então assim, eu descobri o sexo dessa forma, que era uma coisa proibida, que não podia ser falada. Eu venho de uma sociedade do falso moralismo. E eu até tô tentando... E machista. Aí ela conheceu e entrou na igreja da Débora. E agradeço. E agradeço. Agora ela é livre. E hoje, como que é com os seus filhos, com as suas filhas? Olha, te digo bem, com os meus filhos. Primeiro que eu realmente agradeço a Débora, assim... Porque a gente tem trocas muito valiosas. Eu acho que a gente passou um tempo, por causa da convivência, dentro da pandemia, lá no hotel. E a gente foi ficando mais próximas. E isso é muito bom, porque eram várias mulheres. Eu, ela, te amava, mulheres fortes. Te amava maravilhosa. E foi incrível. E aí, com os meus filhos, eu não quis nem ultrapassar os limites. Tipo assim, ah, eu acho que tem idade pra você conversar sobre isso. E eles normalmente iam ficar, entender isso, porque o coleguinha fala, alguém fala. E eu tento sentar com eles e conversar e questionar, entender, pra que eu participe muito mais da vida deles ativamente, ainda mais agora. que vem mais questionamento, porque só muda as situações, as fases. Porque você vai ser sempre mãe daquela pessoa que tá grande. E eu tenho um grupo chamado Filhos Amados, que a gente conversa com todos. Exatamente pra não perder esse contato. E é muito bom. Maravilhosa. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? Com esse canal, que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais. Sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia, e muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar o salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo o irei revelar em uma aula 100% gratuita para você. Para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.